E o festival Lollapalooza é renovado por mais 5 anos aqui no Brasil. A expectativa de público para 2014 é de 140 mil pessoas e 80 bandas. É então com o grupo norte-americano The Killers, que esteve aqui neste ano, que o Leitura Dinâmica se despede. Fique agora com o programa Amaury Jr., uma excelente noite pra você e a gente se vê aqui amanhã. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho